Eu acho que ele tá bom do jeito que ele é, velho. Se eu mudaria o do WoW, seriam os Seasons mais... mais Seasons. Mais Dungeons, mais Top Gun. É isso. Eu acho que ele tá de borra. O que ele tá fazendo, velho? Caralho, ele começou fazendo um pull aqui que ninguém nunca faz. Ah, é que ele pega Invisível e vai-se embora, né? Invisível? Não sei, mas o primeiro druida já morreu. É, ele pega esse pull aí, mata o bicho que dá invisibilidade e vai embora. É sério, porque é que eles pegaram o V. Eles não pegaram o bicho da invisibilidade. Então, basicamente, você salvou Mara, né? Acho que isso se chama falta de combinação, né? Agora o que você quer fazer é ouvir música de... ...espancamento no álbum. Será que é meio bizarro? É que legal, esse cara falando que ia parar de fazer live, eu tava ficando cego e tava fazendo live. Se você for lá e perguntar se ele já tá cego, você quer me banir? É, acho que te ban. O cara pegou uma vaquinha de 20 mil, operou o olho, voltou a enxergar do olho, operou um olho, agrediu outro. Aí o cara agora disse, ele mandou, ó, eu vou ter que parar a live, porque senão eu vou ficar cego, tá agredindo o olho, blá blá blá. Aí ele pensa o quê? Continuou. Voltou a fazer live. Será que? Pra juntar mais dinheiro, mais dinheiro. E ele é herdeiro, tem três cadernos de aluguel. Caraca, eu que sou pobre aqui, não tenho porra nenhuma, não consigo, né? Aí é foda. Cara, vou te dizer que eu não senti diferença no segundo lendário não, viu, Delos? É, não sei o que seu lendário faz, né? O que que faz seu lendário? Quando você usa três cargas dele de cura, ele joga uma cura de 15 jargas, curando todo mundo. E quando você dá três, usa três cargas... O que que ele tá fazendo, velho? Ah, não tá entendendo. A moral, velho, eu não tô entendendo esse cara. Olha os pull que ele tá fazendo, Delphont. Ele puxou tudo ali, ali no começo, velho. Os três pull. Esquipou nada. Ah, não tá entendendo. Olha os pull. Ah, não tá entendendo e tchau. Ah, não tá entendendo. Ah, não tá entendendo. Ah, não tá entendendo. Nossa música Cara, eu duvido muito Que a Microsoft vai mudar alguma coisa No WoW Duvido muito, entendeu Eu acredito que eles vão seguir Os planos que a Blizzard Tem Até o ponto que isso se encerrar E eles dão continuidade Seguindo como base Foi o que eles fizeram nos outros jogos A única diferença é que Teve menos bug Teve menos problema, ou viram mais os players Entendeu, nos outros jogos Então, essa é a única vantagem Que eu vejo aí da Blizzard Hoje, da Blizzard não, da Microsoft Hoje, entendeu Tá bom Vai lá Mas eu acho que não vai, cara Não vai mudar, velho Não vai mudar, mano Porque eles não conhecem o World of Warcraft Eles não tem conhecimento do que é o World of Warcraft Eles estão comprando a companhia inteira Entendeu Eles podem ter conhecimento do que está rolando hoje Ah, vai lá A gente tem um grupo de beta Vai lá e dá uma jogada Ver como é que é Aí eles vão falar Ah, é desse jeito Mas eles não sabem o que é o World of Warcraft Pra saber, eles teriam que pegar um jogador Um grupo de jogadores Antigo Pros caras Falar Cara Quando era assim Era desse jeito Depois que mudou assim Ficou assim Entendeu Tem que ter alguém com conhecimento Senão não adianta nada E eles não duvidam muito Que eles vão investir dinheiro nisso Cara Então É lógico que eu quero cor de Warcraft Mude E mude pra melhor Entendeu Eu jogo essa porra aqui Mas Eu não vejo Eu não vejo grande diferença não Velho Fala 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 T書 Ué, minha música parou, velho? Minha música parou, cara. E agora voltou. Se eu ouvir mais os players, o WoW vai mudar um pouco... É, então, mas aí que tá. Nunca ouviram. Fingiam que ouviam e faziam uma merda, entendeu? Uma merda atrás da outra. Então, eu não sei, velho. A Microsoft, ela é muito boa em ouvir os players. Isso ela sempre foi. Se ela continuar ouvindo, o WoW pode sim melhorar. Mas, cara... Não sei, velho, não sei. A moral, não sei. Deixa eu ver aqui. De diminuir... Ah, mas tem vários. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu não consegui ler tudo. A voz aqui é tiltante, velho. Mas tem vários dev que saíram. Que podem voltar. E vários dev agora da Blizzard. Que não querem o WoW como está. Então, mas dizem que os devs que saíram... Eles saíram por causa do chefe de desenvolvimento, né? E o cara que tava... Obrigando a fazer o que estão fazendo, entendeu? Cara, se diminuiu as RNG, melhora a lore. Já vai ser uma diferença enorme. Mano, o RNG começou a ter no WoW... Quando os chineses começaram a jogar, entendeu? Os chineses amam o RNG. E foi por causa dos chineses que teve tanto RNG assim, cara. O WoW tá parecendo cavaleiros zodíacos. Só quer matar deuses. Tem que ter aquele inimigo local. Como Willian, Arthas. Eu já acho que nós temos que perder... Tipo assim, ah, morremos. Morremos. Morremos, alguém vai lá e renasce a gente. Porque o que eu vejo, cara, é que nós somos imortais. Nós ganhamos de todo mundo. Entendeu? Não tem ninguém que é mais forte do que nós. É isso que eu tô percebendo no WoW, cara. E não é uma coisa que eu acho que deveria acontecer. A gente não deveria ganhar tudo, entendeu? Sempre. Bom, é um pensamento meu. Entendeu? Meio ridículo a gente matar um deus. E na próxima quase morrer para um porco selvagem. Caralho, velho. Carcereiro deveria ganhar, né? Caralho, velho. 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 Caralho velho, mano, tá tomando muita porrada aí velho Que critaço que deu, irmão, que crítico que deu Caralho, mano, crítico muito foda aí, hein Cara, pode ser que saia um novo World of Warcraft, entendeu? Pode ser que saia um novo World of Warcraft Porque tão falando que pode ser que a próxima expansão do WoW Não seja, tipo, continuação, entendeu? Eu não sei Talvez eles coloquem ali que todo mundo morre Comece uma parada nova, não sei Se tiver Dungeon e Rai pra mim, tá bom, né? É, vai ter Dungeon e Rai já mais agora na Sissão 4 Que você vai adorar fazer Como é que o Mal entrou na Traser? Oi? Como é que o Mal entrou na Traser? Tá falando de boca cheia, Delfão, tá foda isso Não tô te entendendo Eu acho que... A BIS tem que mudar a Engine Cara, se mudasse pra Engine 5, velho, nossa, cara Ia ser muito da hora o WoW, velho, ia ser muito da hora Ou então a gente matar o Carcereiro E quando os personagens voltassem pra Zeroth Estaria tudo congelado e a Arthas teria assumido o cast... Então, mas o Arthas você sabe que morreu, né? Não sei se você viu o final ali da raid Mas o Arthas morreu O Arthas tá morto, velho Ele virou um pedaço de Anima De 35 de Anima E sumiu E a Sylvanas ainda disse palavrinhas muito bonitas pra ele Vou cuidar bem do seu filho Terê Terê uma guarnição Não, já não aguento mais guarnição, não Tô esperando Vem pro lado A gente teria uma guarnição feita do Dryanor E dali sairíamos fazendo DGs de Riot, etc Caraca, velho Que pensamento que você tem, velho Criatividade, hein Que é isso Vou botar o currículo, né? Manda o currículo lá, irmão Manda o currículo lá, irmão O tanque morreu, velho O tanque esqueceu de interromper E morreu Stay away from lions É porque a pedra é baixa não, ele tá aprendendo. Sim, sim, sim. Mano, mata logo esse trem que tá doendo, velho. Stay away from lines. Influgged. Stay away from lines. Stay away from lines. Caralho, hein, chama. Stay away from lines. Stay away from lines. Stay away from lines. daquele bichinho lá que o sede entendeu stay away from lines stay away from lines e acabaria com as viúvas do ishi king cara você deve ter uma revitalizada no ouê acabaria com as viúvas do ishi king cara stay away from lines e isso darei uma revitalizada no ouê acabaria com as viúvas do ishi king cara Ele daria tempo Para pensar bem em uma próxima lore Ou até mesmo mudar a engine do WoW Cara, eu acho que mudar a engine do WoW Seria praticamente impossível Porque eles teriam que mudar todo o WoW Todo, 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 todo Entendeu? E isso, cara, tipo Demandaria muito tempo Muitos desenvolvedores E poderia dar ruim ainda, porque tem muita coisa antiga Muita coisa antiga Eu acho que eles deveriam fazer um novo World of Warcraft Um novo WoW, entendeu? Um novo WoW Comigo, ter o teu brioco Interrupt Eu sou lindão, velho Aquele Sid lá é horrível Interrupt Run out Cara, imagine só Eu acho que, tipo Se eles tivessem um WoW novo Um WoW novo Uma história nova Onde a gente abandonasse esse daqui E fosse para nova Beleza Daria certo Daria certo, saca? Mas, tipo Fazer um Tipo, tudo que já existe Tudo que já existe Até Até a próxima expansão Mano, eu acho que não iam conseguir Eita, que calor Olha o que o tanque fez aqui Ah, você chamou o Healer para atacar E agora você está querendo achar um culpado Caralho, velho Dispel Dispel Oito minutos A pedra vai quebrar Uma pedra que daria dois chest Vai quebrar Ai, carai Interrupt Não, excluir esse aqui não Eu acho assim Que devia fazer outro É Tipo, pegou level 70 Você vai logar Já te direciona Para o servidor Da Engine 5 Não tem level 70 Vai fazer o conteúdo antigo ainda Vai para o servidor De conteúdo antigo, entendeu? Isso é fácil de fazer, cara Isso é fácil E aí, o que Tipo, o que está Na Peguei level 70 Eu não faço mais o conteúdo antigo Não volto mais lá, entendeu? Calma aí Não consigo ver agora Já já eu vejo Não, velho Por que 500 giga? Acho que não Os jogos de hoje não tem 500 giga Por que eu vou e até quem é? Entra a noite Entra a noite Cara, eu não vou conseguir curar Esse pack aqui, velho 9% de mana, velho Preciso brincar Preciso brincar Cara, o UOL novo Cara, o Engine 5 Ele não está pesando tanto, não O Engine 5 não está pesando tanto Você consegue fazer o UOL Dos 98 gigas que ele tem hoje No Engine 5 Com 58 gigas 59 gigas Entendeu? Ele não está pesando tanto, não O Engine 5 E outra Você não vai lançar Um jogo Logo de cara Com tudo que tem No UOL antigo Entendeu? Então, tipo Vai lançar a primeira expansão ali Cara, pode jogar uns 12 gigas No máximo, velho No máximo Isso você fazendo Tipo, muita coisa Entendeu? Cara, eu preciso brincar, velho Preciso brincar Deixa eu brincar, por favor Deixa eu brincar Cara, puxou, velho Ainda bem que mataram o Ur Ainda vai timear, Delphan Ia dar 2 chest, velho Mas o tank Cagou ali, velho Cagou Puxou 3 packs de ad Que recuperam a mana E colocam o shield A gente não conseguiu Não conseguiu interromper Porque tinha Inspiring junto Interromper 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 Olha o pé, mei Caralho, mano Olha o pé Você vai andar Tem um prego Na sua frente Tu pisa em cima Arrombado Olha o pé Watch your step Interrupta Cuidado seu passo E essa aqui eu não tinha nenhuma feita, hein? Vai ser 17 logo de cara Mas aí que tá, imagine só o Redentor São dois jogos separados Dois jogos separados Você baixou a baronete Aí você vai colocar a sua conta Entendeu? Vai colocar a sua conta Aí ele vai ver lá assim Tipo, ah, você tá level Tá level 69 Pô, você vai jogar A parada antiga Entendeu? Tchau, tchau! 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 Tchau.